Para as atividades que vai de encontro, é os princípios religiosos. Mas Bhakti significa transformar, mudar na forma do amor divino. E essa compreensão de Bhakti, essa compreensão, essa consciência de Bhakti, só os bastionais podem ter. Como nessa mesma aula propada diz, que essa consciência que é apenas uma questão de consciência, Bhakti é apenas uma questão de consciência. Porque ele diz que o indivíduo trabalha, ele trabalha, tem família, estuda, então ele torna-se devoto e continua trabalhando, estudando. A gente só vai mudar a consciência, como ele pensa. Por exemplo, vamos dizer, um vegetariano, uma pessoa que é vegetariana, então ele conhece o devoto para ser devoto. Ele não muda, ele só vai mudar a consciência, agora é a oferece para Cristo. Ele faz as mesmas atividades, só que oferece para Cristo. Ele chama-se Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é um processo camaleão. Bhakti Yoga é um processo que se estabelece de acordo com a cultura. A pessoa não precisa nem sequer mudar de sua cultura. Não precisa. Por exemplo, nós, como raritrista, estamos dando roupas indianas. que, mesmo sendo apresentada, o Brawlhakti, por exemplo, apresentou essas roupas como centros espirituais, como vindo e vai junto. Mas, mesmo assim, é uma roupa localizada na Índia. que, na Índia, qualquer pessoa usa, sabe, qualquer pessoa usa, não precisa nem gostar de Deus. Mas, é a roupa que foi usada naquela região. Talvez uma época onde todos eram refugiosos, mas, não quer dizer que todos eram vastinatas. Os arianos, a maioria, não eram vastinatas. adoravam ser deuses, adoravam o bicho, mas, para nascer bem na próxima vida, para nascer em preços celestiais, mas, para se liberar mesmo desse mundo, eram poucos. A minoria absoluta que eram vastinatas. Então, a cultura vastinata, você pode praticar ela com qualquer roupa. Mesmo nos templos, com deidades e tudo, se houver proibição, por exemplo, em um país, adoravam com roupa ostentária e mesmo, com roupa chinesa, com roupa japonesa, com roupa muçulmana. Mas, para se proibir dos arianos. Exato. Se houver restrições, não há nenhum problema. Krishna não está no processo. É só limpeza, não há higiene. É. Assim, o que teve escrito é roupas limpas. Roupas limpas. Não tem... Na verdade, nos Vedas, não tem descrição de qual roupa era. De fato, não existe. De fato, mesmo no Bhagavata. Para o Padre, no significado, que Draupas usava Sari. E Krishna usava dois. Mas, nos Santos, não tem. Isso é a conclusão dele. Aceitamos. Porque o Deuato puro tem essa capacidade de falar algo. Como, por exemplo, nós fazemos águas. Mas, originalmente, na escritura só existe lamparina e incenso. Só. Essa é a história chástrica. Quem estabelece todo o restante são os jachalhas. Com o tempo, eles vão estabelecendo. Por exemplo, em Satyuga, os sábios, os sábios que sentavam para meditar e pedir a organização, depois de muito, muito tempo fazendo austeridade, deputando, pensando, ele ouvia uma voz da providência. Se auto-realiza. E ele tinha que pensar. Depois de muita austeridade, ele ouvia, ele recebeu as bênçãos para ouvir essa instrução. Se auto-realiza. A partir daí, ele continuava a austeridade para imaginar como era a auto-realização. Então, dependendo da pureza dele, Krishna se manifesta como Keita Guru no coração e dá a instrução para ele. Ele vai recebendo essa instrução de como funciona o processo. No coração. Ou seja, o nosso processo é estabelecido pelos jachalhas. Desde Naradamunha, de Brahma, Naradamunha, enquanto passamos para o outro. E todo o processo foi falado. Brahma recebeu de Krishna, não sei se é dois ou quatro versos. Se não me engano, dois versos. Bhagavata significa isso. Ele ouve dois versos. Se não me engano, dois ou quatro. Só. E ele teve que pensar, pensar e dissertou. Fez uma dissertação de 19 mil versos. 16 mil versos. Acho que 16 mil versos. Então, Bhagavad Gita é quatro versos. São os quatro principais versos do Bhagavad Gita. O resto são dissertações, não há conversas. Então, a nossa filosofia é estabelecida pelos jachalhas. Pelo coração, pela pureza dos jachalhas. Então, Bhakti-yoga, ou cultura vashinaba, não pode ser compreendida pelo pensamento simplesmente filosófico. Mesmo dentro da consciência de Krishna, Prabhupada diz que uma pessoa, ele fala assim, não se torne muito filosófico. Isso atrapalha. O exemplo, assim, histórico disso é Prabhupada. Era um erudito extremamente profundo. Prabhupada conhecia, você vê ele falando significado, escrevendo significado, ele tinha conhecimento pleno de todas as escrituras. E toda ela, e toda ela, ele tinha um conhecimento pleno. Mas, ao mesmo tempo, ele apresentou uma filosofia muito simples, para que todo mundo pudesse entender. Mas, se você for olhar com extrema profundidade, porque ele, com o seu conhecimento profundo das escrituras, ele conseguiu fazer aquele que um achalha, que da vautura deve fazer. Fazer com que todos possam entender Bhakti Yoga. Todos possam se beneficiar de Bhakti Yoga. Essa é a capacidade do Devotator. E isso não pode ser compreendido por um intelecto mundano, que precisa de uma raiz verbal. que precisa estudar a raiz verbal, o significado etnológico. Os intelectuais, por exemplo, eles querem explicar tudo através da raiz verbal da palavra. Mas, isso não acontece com a cultura Vestinal. A cultura Vestinal é apresentada como o sentimento do Devotator. O significado etnológico da palavra, às vezes, até é diferente. Porque não é essa a base. Por exemplo, se for estudar sânscrito pelo valor, pelo significado etnológico das palavras, vão concluir que o sânscrito apareceu, justamente, há 2.500 anos atrás. Que é resultado de duas línguas, o Brahmin e o Pagni. E vão concluir mais ainda, que a cultura aliena veio da Europa e invadiu a Índia. Essa é a apresentação material de um intelecto mundano, um intelecto científico, que apresenta tudo de acordo com a raiz verbal. Mas, nós sabemos que o sânscrito não apareceu há 2.500 anos atrás. Ele existe, em detalhes, nem apresenta como uma língua. Apresenta apenas como uma escrita. Ou seja, não existia ninguém falando sânscrito. Aí é a grande contradição. Os Acharya dizem que a literatura em sânscrito foi falada em sânscrito. O Bhagavad Gita foi falado há mais de 5.700 anos atrás. Mas ele diz que o Bhagavad Gita foi falado há 3.000 anos atrás. O Bhagavad Gita foi falado há um milhão de anos atrás e foi falado há 2.500 anos atrás. Então, essa história é porque eles procuram o valor histórico desse pensamento. E vão dizer que é ali, porque antes nem tinha gente, porque antes não tinha intelectual. Porque tem um monte de histórias para se falar. Essa é a apresentação mundana e filosófica. Essa é a apresentação que grandes erudidos no planeta apresentam. Com toda uma base histórica, filosófica, com pesquisas arqueológicas, com tudo que se possa imaginar. Então, quando você vai...